Um agricultor de Alfândega da Fé foi condenado pelo Tribunal de Bragança a 15 anos de prisão por tráfico de pessoas. Vai ter de pagar uma indemnização de 80 mil euros a três das vítimas. O homem, de 44 anos, escravizou e violentou física e psicologicamente cinco pessoas. Nunca pagou o salário que lhe lhes prometeu. Uma situação ter-se-á verificado entre 2008 e 2014, ano em que foi detido.